Música Salve galera, tô com a Clássia Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar aí para vocês, beleza? A abertura desta caixa aqui que é extremamente raro O pacote do esconderijo, beleza galera? Essa caixa não está mais disponível no jogo, beleza? Ela ficava disponível para você comprar aí no jogo Era R$2,99 essa caixa E no pacote econômico também, beleza galera? Ela aparecia aqui, tá? Mas ela foi removida esse pacote Eu não sei qual foi o motivo Se mais para frente aí pode voltar também, tá? Porém eu tinha ela aqui nas mensagens Quem tem nas mensagens, galera Tenta manter pelo menos uma caixa dessa daqui nas mensagens Que você consegue comprar ela, tá vendo? Beleza? É R$2,99 Então eu consigo comprar essa caixa aqui Mesmo ela não estando mais no jogo Porque eu já tinha uma dessa daqui, né galera? Infelizmente não tem mais bug Tinha um bug que dava para você escolher a premiação Agora eu vou ter que abrir essas caixas Tudo, né velho? E vou deixar apenas uma aqui Não vou abrir todas para eu continuar Vou ativar no VIP, entendeu? No Samsung Galaxy Esse pacote custa R$2,49, né galera? E atualmente Esse cofre Ele não é aquela coisa que se diga Nossa, que maravilha Mas atualmente é o item mais raro que tem no jogo, tá? Deixa aí nos comentários, galera Qual o item que você acha mais raro aí no jogo atualmente? Tem a máscara do invasor Deixa eu ver se eu recordo um pouco alguma coisa Acho que vem a máscara do invasor, tá? E o cofre que agora Rapaz, até quando tinha isso daqui para você pegar Já era difícil Agora então, né? Vamos lá Quem sabe o pacote econômico Eu vou comprar o pacote econômico aí Mais para frente, galera Primeira caixa E vai liberar o segundo pacote econômico, tá? Vamos ver aí se esse segundo pacote econômico Ele vai ter o... Ele vai vir com o cofre, né? Eu duvido Mas vamos lá Vamos abrir Se atente sempre a deixar, tá? Eu abri já esse... Essa caixa aqui, galera Cortando a internet Para ver se eu ia ganhar alguma coisa, né? Beleza? Eu não estou abrindo assim essa caixa Oh, tal É... Vai ficar faltando... É na penúltima caixa Eu vou ganhar o cofre, tá? Beleza? Na penúltima... Aí eu vou ganhar um E vou deixar uma caixa aqui Para eu poder comprar de novo, tá? E tentando Tá, galera? Beleza? Agora vamos lá Tem mais uma caixa aqui, tá? Beleza? E considere também deixar aquele likezão da hora Para fortalecer, certo? É a sensação do momento Vamos colocar para cá E aí embaixo, aí, galera Se tiver escrito o botão inscreva-se, tá? Procura aí Achou? Tá escrito aí o botão inscrever-se, tá? Se tiver vermelho E... E... E mostrando para você se inscrever É só apertar Inscrever-se, tá? Porque às vezes você está acompanhando os vídeos no canal aí Mas não é inscrito Beleza? É o que acontece, tá? É só se inscrever aí Beleza? Que já era Você vai receber todas as notificações, galera Olha lá, garoto Conseguimos aí o cofre Tá, agora vou mostrar como é que funciona esse cofre aí, né, galera? Deixei... Olha, e ficou certinho Uma caixa nas mensagens Para eu continuar comprando este pacote Que ele é barato, né? A não ser se a Kefir, ela vê o vídeo, né? Mano, eu não sei o que acontece Acho que é porque eu gravo o Bugs, né? Beijão, Kefir, para vocês Estiverem assistindo aí, ó Meu amor Né? Beleza? Porque, cara Mano, nem canal gringo, mano Entendeu? Canal gringo gigantesco, velho A bonita vim bater aqui no canal Ela assiste Porque é capaz de ela ver esse cofre aqui É, vou tirar esse cofre Ela já tirou, né? Beleza? Ela já tirou Já não existe mais Mas eu vou te falar, viu? Beijão para você, viu? Mano Me ama Beleza? Nem eu Nem eu Tipo Não é só eu que gravo o Bugs, galera Tem vários outros canais que gravam bugs aí Entendeu? Beleza? É que eu não Meu pai do céu Me tira daí, velho Esqueci eu Haha Vamos colocar aqui, ó Né, galera Olha lá Deixa os nossos banquiseiras aqui tranquilos, né, velho? Pô, a maioria é secreta Eu nem divulgo no YouTube, né, galera? Ixi Hum Jogo todo bugado? Eu não Ah Cofre Beleza? Agora o que a gente vai guardar aqui? Esse cofre, galera Eu coloquei ele aqui dentro Aqui mais por quesito da Ficou legal aqui Ficou legal aqui Posso colocar ele aqui também, ó Não, aqui ficou legal Por enquanto Quando não tiver Até a geladeira Enquanto não tiver o bar Alguma outra decoração Acho que vou deixar ele aqui Tá? É, você pode deixar ele na parte de fora da sua base também Tranquilo Eu tô falando isso Mas quase ninguém tem esse item É raro, pô É errado É muito raro, né? Mas caso você tiver Não tem importância Eles não quebram, tá? É Nesse cofre Tá, o que que eu vou deixar? Vou deixar Deixa esse disco aqui, cara Você tem esse disco Fica ocupando espaço Do caramba, tá? É, eu vou colocar esses discos aí, ó Beleza O que 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 vocês acham, hein, galera? Que eu poderia tá colocando Ali Tá? Eu vou deixar Vamos colocar essas carteiras Carteiras também seria interessante Porém tem essa estante aqui Que guarda as carteiras Tá? Ó, cinco certinhos os discos aí Tá? Poderia colocar disquete Poderia colocar isso aqui também O dedo do comboio, né? Porém os discos, galera Ele faz mais sentido Porque eu não vou usar Então deixa aí Olha aí, ó Caraca, tem bastante, né, mano? Canção de Sol e da Lua Confusão na Feira Xamã Hotel Abandonado Brisa do Porto Caraca, tem bastante Até tá Beleza, galera? Então este foi o vídeo de hoje Obrigado mesmo aí A todo mundo que tá se inscrevendo No canal aí Beleza? Vai tá passando aí também, galera Um QR Code Na tela, tá? Eu tô com a vaquinha aí Que já tá finalizando Até o dia 25, beleza? Se você puder fortalecer Qualquer valor aí É só apontar a câmera Do seu celular Não vai pelo aplicativo do banco, tá? Eu fui fazer o teste Fui colocar o aplicativo do banco Aí apareceu o código QR Invaro Uai Né? Aí tá lá a mensagem, né? Aponte a câmera É, para os celulares mais modernos É só apontar a câmera Aí ele já vai direto Já para o LivePix E lá você escolhe Uma forma de pagamento Cara Mano, vou até mostrar aqui, galera Beleza, galera? Olha isso aqui, ó Tô mostrando a tela pra vocês Olha o LivePix aqui, tá? Você vai Aqui tem a opção, beleza? O PicPay E LivePix Aí você clica aqui no LivePix Se for a opção Mano E, cara Tem como gerar uma mensagem Aqui, galera Com a inteligência artificial Mano Olha isso Só que ele mandou um monte Aqui, ó 72 caracteres só, né? Escolher voz Gerada com inteligência artificial Gravar áudio Você pode estar mandando Aí, galera Que esse vídeo aqui Que nem eu tô gravando aqui Aí quando eu postar o novo Aí eu mando a sua mensagem Deixa a sua mensagem bem legal Aí ela vai aparecer, tá? E aí Acompanha seus conteúdos Já há um tempão Eu tô adorando a Steam de hoje Você é um verdadeiro mestre Nessa parte Ai, não Deixa eu ver mais uma Cara, que legal Ih, Dark Tutorial Tá curtindo a stream, né? Tu tá mandando muito bem Ixi, agora tá É... Misturando o inglês Caraca Que da hora isso aqui, ó Aqui vai um pequeno incentivo Pra continuar com esses conteúdos incríveis Aprende tanto que você Valeu Olha Caraca, isso aqui é inteligência artificial Tá, galera? Beleza? Mano, que barato de louco Tô mandando um circuito Pra fortalecer o canal, mano Continua com os trabalhos irados Caraca Beleza? Nossa, mano O tema do vídeo nem foi esse Mas eu tô pensando Em fazer uns vídeos Pra um outro canal aí Eu vou, por exemplo No canal de terror Eu vou colocar Conte sobre Blood Mary Por exemplo Aí a inteligência artificial Vai montar um texto Tudo sobre ela E eu só vou ler esse texto E gravar Ah Ainda não? Conta a história do Last Day Como será que tem? Ó, galera Próximo vídeo do canal A história do Last Day Contada pela inteligência Não vou lançar Pera, pera, pera Vai que eu lanço no vídeo aí Algum bonitinho Vai lá e pega essa ideia Né, galera? Ó Se vi, foi eu que tive, tá? Tamo junto, galera Não vai embora com o likezão, não Deixa o likezão aí Grande abraço E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho